Eu acho que o ponto chave da cartografia é a pessoa conseguir identificar quais são as suas formas de operação. Na cartografia eu tenho muito essa imagem, como se a gente virasse do avesso e a gente pudesse ver o nosso interior, que às vezes está escurecido por algum motivo. E aí na hora que você vira e começa a garimpar, porque o que está na superfície, a gente não pode se enganar. Tem influência de muitos meios, de muitas pessoas, do lugar onde a gente vive, da cultura que a gente vive. E aí à medida que a gente vai abrindo essa terra, a gente vai trazendo algo que está mais próximo da gente mesmo. Transcende cultura, transcende etnia. Eu entendo artista como todo aquele que acessa o seu potencial criativo para realizar o que faz no mundo. Então faz com tanta primazia e acessa um lado criativo que é incrível. Eu me acho uma costureira de gente. A gente costura junto, né? A gente vai costurando junto. Também é uma pautoria. Eu não faço essa costura sozinha.